Imagine você vivendo próximo do ano 2000 antes de Cristo, numa cidade próxima ao Mar Morto, no Vale do Sidim, onde a perversidade, os maus costumes, a bebedeira e todos os tipos de pecados imagináveis são vistos como rotinas entre boa parte dos cidadãos. Já é noite e você se prepara para dormir, quando, de repente, ouve estrondos e vê clarões vindos do céu, algo bastante assustador e jamais visto antes. Você está em Sodoma, que como sua vizinha Gomorra, vive do pecado e desafia todos os preceitos de Deus. E como ele havia dito a Abraão, se ele apontasse ao menos 10 pessoas honestas, ele pouparia as duas cidades. Porém, Abraão, mesmo tendo dito ao mestre que haviam pessoas honestas entre os pecadores, não conseguiu apontá-las. Foi por isso que, dos céus, teriam surgido diversas bolas de fogo, liberando um forte odor de enxofre e queimando tudo o que estivesse embaixo. Os sodomitas e os cidadãos de Gomorra não tiveram escapatórias. Por mais que tentassem correr e se esconder, as bolas de fogo os encontravam e os queimavam. As casas, as torres, os comércios, as ruas, adultos e crianças, nada foi preservado. Chegavam ao fim, naquela noite, histórias terríveis que eram relatadas por quem visitava qualquer uma daquelas cidades, especialmente Sodoma. Segundo consta no capítulo 19 de Gênesis, entre os graves erros cometidos em ambas as cidades, estava o tratamento que davam aos estrangeiros. Entre os relatos, havia a tal Cama de Sodoma, ou Midat Sodom, no qual o estrangeiro era colocado. Caso fosse maior do que a cama, o sujeito era amputado. Se fosse menor, era esticado até ficar com o mesmo comprimento do móvel. Sadismo puro. O comportamento sexual entre os cidadãos de ambas as cidades ia além da promiscuidade. Eles se esbaldavam em orgias cabalares. Tanto é que, historicamente, Sodoma deu origem a palavras de significado pejorativo, que são Sodomita, para se referir aos homossexuais, e Sodomia, relativa às atitudes e ações que, segundo a Bíblia, vão contra a natureza divina. Em tempo, a Bíblia não cita a palavra Sodomia, mas sim Sodomita. E segundo alguns tradutores, ela não se refere somente à prática homossexual, como também ao sexo, digamos não convencional, entre casais heterossexuais. Outros crimes vinculados aos Sodomitas, segundo uma tradição rabínica, estão relacionados à ganância e ao apego excessivo à propriedade. De acordo com o judaísmo clássico, isso é sinal de falta de compaixão e reforça, ainda que os Sodomitas eram blasfemos e sanguinários. Além disso, há relatos de opressão social, segundo o livro de Isaías. Adulterio e mentira e proteção aos criminosos, segundo Jeremias. E soberba, complacência e falta de piedade, na visão de Ezequiel. Sodoma e Gomorra sempre fizeram parte das tradições católica e judaica. Mas será que elas realmente existiram? Segundo a Bíblia, não só Sodoma e Gomorra foram destruídas, como também Adama, Seboim e Segor, que eram vilarejos próximos. O contexto, até onde se sabe, tem sido usado de forma simbólica, a fim de orientar os fiéis a não repetirem aqueles tipos de pecados. A pergunta sobre sua existência passou a ter alguma luz quando, em 1960, os arqueolos Giovanni Pettinato e Paolo Mattiai descobriram a antiga cidade de Ebla, ou Telmardik, que foi a principal cidade síria do terceiro milênio antes de Cristo e que foi destruída pelo rei Narancim, por volta de 2300 antes de Cristo. Na biblioteca da cidade foram encontrados 17 mil tabletes de argila com inscrições surpreendentes, citando a existência de cinco cidades, Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim e Segor, na mesma sequência que aparece em Gênesis capítulo 14, versículos 2 a 8. Em 1965, foi a vez do pesquisador Paul Lapp apresentar o que encontrou em suas escavações no vale de Sidim, provável local da cidade de Sodoma, de acordo com Gênesis capítulo 14, versículo 3. Foram encontrados restos de um santuário cananeu, datado de 2800 antes de Cristo. Nessa descoberta, foram encontrados vestígios de enxofre queimado nas pedras, sinais de presença humana interrompida bruscamente e locais com várias camadas de cinza com alguns metros de espessura. Em 2021, dois cientistas britânicos, Alan Bond e Mark Hampshire, conseguiram decifrar escritas cuneiformes encontradas em uma tabuleta de argila datada de 700 antes de Cristo. De acordo com a dupla, a escrita é um tipo de testemunho feito por um astrônomo sumério e descreve a passagem de um corpo em chamas, provavelmente um asteroide, cujas características se assemelham à chuva de fogo que arrasou Sodoma e Gomorra. A tabuleta foi descoberta ainda no século XIX, nas ruínas de Nínive, próxima ao rio Tigre, por Sir Henry Lyard. Ela foi denominada como Planisfério e se encontra exposta no Museu Britânico de Londres. As evidências são poucas, mas ainda assim, alguns grupos de arqueólogos trabalham em busca de provas. Atualmente, o doutor Stephen Collins, um renomado autor e arqueólogo americano, além de curador executivo do Museu de Arqueologia e História Bíblica no Novo México, está trabalhando nas escavações em uma região conhecida como Talel-Raman, onde ele acredita firmemente ser o local da castigada e destruída Sodoma. Segundo o próprio doutor Collins, existem na região 14 sítios arqueológicos, sendo de Talel-Raman o maior deles. Ele diz que, de acordo com os estudos bíblicos, a maior cidade naqueles tempos antes de Cristo era Sodoma. A região é oriunda da Idade do Bronze, cerca de 3.600 a 2.350 antes de Cristo. Mas também há indícios de que tenha sido primariamente ocupado no período calcolítico, na Idade do Cobre, cerca de 4.300 a 3.600 antes de Cristo. O local designado para as escavações é todo murado e cobre uma área de 36 hectares. As escavações trouxeram algumas evidências à tona, que sugerem que o doutor Collins pode não estar errado ou exagerando. Alguns objetos não deixam margens para dúvidas. De acordo com o arqueólogo, cacos de cerâmica foram encontrados com os lados externos vitrificados. Vigas de madeira e grãos carbonizados. Ossos e pavimentos de calcário foram queimados até se converterem em uma espécie de giz. Uma das conclusões mais fortes da equipe do doutor Collins é que a região tenha testemunhado a queda de um objeto cósmico, tal como um asteroide, que ao invés de impactar contra o chão, passou a cerca de 1 a 5 km da superfície a 65 mil km por hora, explodindo no ar. A temperatura no ponto zero pode ter atingido 300 mil graus Celsius, isto é, 60 vezes maior que a temperatura na superfície do Sol. Além da onda de choque provocada pela explosão, que pode ter chegado a 1.200 km por hora, a radiação térmica foi ainda mais ardilosa, pois, ao atingir a velocidade da luz, derreteu tudo o que encontrou pela frente. Cerâmicas, materiais em argila e gesso. Os arqueólogos sugerem que cerca de 8 mil pessoas tenham morrido instantaneamente. Faltam ainda provas mais contundentes para que as teorias do doutor Collins sejam confirmadas. E quando isso acontecer, se acontecer, estará resolvido um dos maiores mistérios da Bíblia.